salve 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 quando o YouTube é por enquanto quando o tweet ainda tá comecei agora tá devagarzinho tem pouca gente mas o quando o YouTube tá fortalecendo demais já passamos dos mil inscritos galera e eu quero agradecer demais a vocês pessoal não tô nem acreditando que ultrapasse essa essa meta dos mil inscritos e tô batendo a meta também da visualização né acho que 900 e pouco visualização e já já a gente vai bater e é isso galera eu quero agradecer a vocês e pessoal é eu tô eu tô fazendo essas farms aqui ao vivo na Twitch se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no canal da Twitch vou deixar o link na descrição do direto da descrição e vou deixar o link do aplicativo né para você poder baixar se vocês quiserem levinho qualquer celular roda e aí vocês recebem aí o glitch na hora que eu tô fazendo ao vivo entendeu é antes de chegar no YouTube quem quiser entrar no canal dá uma olhadinha lá baixa aí a Twitch ou entra no link que eu vou deixar na descrição da descrição para vocês aí comprar farm que essa forma que tá top demais e primeiramente galera vou mostrar para vocês aí como é que vocês vão entrar nela vão aqui missões a muita gente que ainda não sabe fazer aqui ó ver missões e vocês vão entrar aqui em personalizar registro tá vendo vão ser redirecionado para a página da da Ubisoft e depois essa missão vai aparecer aqui ó ela não aparecer você segura o triângulo e recarrega ela a tela aparecer para vocês aparecendo você já vão direto para missão aqui a gente vai fazer hoje que eu vou fazer para vocês essa aqui ó history history of the gatekeeper e eu acabei de achar ela de muito tempo para achar mas achei e vamos lá que eu vou mostrar para vocês aí ó quem tá na Twitch já tá vendo né quem não está na Twitch vai tá vendo no YouTube deve estar no YouTube já nesse momento a partir desse momento ela deve estar no YouTube então vamos para o mapa aqui ó ela foi aqui em cefalônia eu vou entrar nela aqui rapidinho antes que o mercenário me ataque aqui aqui tá mercenário aqui só mostrar um pouquinho dela para vocês galera como é que faz para o vídeo não ficar muito longo vamos lá eu vou entrar aqui tô entrando aqui que eu vou mandar uns salves aí para para vocês galera mandar o primeiro salve aqui para Jackson Machado Otakui que tá aqui no começo é Naise francês é vou mandar um salve aqui para Maurício P Helder Lima meu camarada S150 Diego Fan Otaku diferenciado Renan Martins vamos lá galera vou mostrar uma coisa para vocês aqui ó vocês vão entrando nessa missão eu recomendo vocês eu recomendo vocês aí no inventário e entrar como assassino se vocês entrar como guerreiro é eles vão te atacar então eu recomendo vocês entrar como assassino é muito mais vantagem que eles não vão te atacar coloca no eu vou fazer com esse aqui rapidinho logo em seguida quando eu ganhar esse xp aí vou tentar de sincronizar ver se vai acontecer alguma coisa e o básico é isso depois que você terminar aqui galera assiste o vídeo eu assiste o vídeo até o final vocês entenderem que eu tô querendo passar para vocês e vai ganhar essa farm aí você vai ganhar assim 6.000 de Draco 300 e 700 litros de xp aí você vai correr ó vai ganhar na mesma coisa coloca no pesadelo né vou dar uma dica para vocês coloca no pesadelo e tenta de sincronizar mais uma vez de sincroniza sai e volta para a missão e eu para ele ficar constante o mesmo valor e aqui é aquilo que eu te falei não use guerreiro use usa é usa facina tá vendo ó o poder de facina não usa guerreiro não se usar guerreiro essa galera toda vai te atacar fica aqui ó tranquilo 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 ó ó apertando o Y ninguém vai fazer nada vão se assustar mas vão ficar parado aí ó ó ó ó ó só ficar aí fica no meio deles e nessa matança aqui eu mando um salve para o tio player o Ambernard unibanfa né onde vamos ficar com sua entrada de chute espartano já entra logo abençoando o canal pds ricardo e aqui você vai dar uma nadinha ó tá só ganhando o farm é muito boa faz o que eu falei para vocês para ter atenção no vídeo primeiramente faz o que eu falei para vocês entra a primeira vez né e depois de sincroniza sai bota no pesadelo e volta pelos deuses o que houve aqui vocês poderiam entrar aqui ganhar um dinheiro constante se não vai vir sempre esse menorzinho tá vendo esse aqui já diminuiu ó diminuiu ó se vocês quiserem o que eu falei para vocês você vai ganhar bastante no começo tá pronto até botou normal ó se você vai andar ó andar 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 perdi para cá é top top facinho galera ó facinho ó ataque um cara com os assassinatos para não atacar vocês e aí e aí o levinho só não se perder que eu tô me perdendo aqui ó ó e aí ó ó ó a farmzinha top galera muito boa e já deixa aquele likezão aí para fortalecer ó tô muito feliz no meu canal galera tô muito feliz por vocês me ajudarem a bater não é nenhuma meta mas acabei conseguindo chegar aos mil e vou tentar melhorar muito esse canal tentar fazer mais coisas aqui tô com algumas ideias aqui mas por enquanto tem que ver o que o youtube tem pra mim mas ideia bacana que eu fortalecer vocês também adianta eu só ganhar e não fortalecer mas eu fortalecer vocês também vamos lá esperar o que o youtube tem pra mim tô quase batendo a meta de visualização assim que bateu um beijo aqui e é isso galera o básico é isso galera ó o básico é isso tá vendo molezinho ó acho que vai até o 26 ou até o 30 até o 22 foi é isso aí galerinha molezinha clã clã do do twitch clã do youtube agradeço a vocês quem tá no youtube dá um pulinho aqui no twitch né pra dar uma força também quem tá no twitch corre pro youtube e é isso galera dá as cinco estrelinhas aí pra fortalecer o cara depois é só reiniciar e até o próximo vídeo pessoal valeu tchau 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 tchau